E aí, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser de make, né? Como vocês já viram, né? Que eu já fiz a minha pele. Tem um pelinho no meu olho, mas saiu já. Eu pesquisei e vi uma técnica bem legal que eu tava querendo muito fazer. Então, esse vídeo é para tirar essa minha curiosidade de como vai ficar no meu olho, que é a técnica de cat yes, eu acho que é assim que se fala. Eu não sei pronunciar, ainda mais agora que eu estou com o nariz entupido. Então, vai ser pior ainda. Mas essa daí que tá aparecendo aí na tela, eu achei bem bacana. E eu tô muito curiosa em saber como que vai ficar no meu olho. Se caso você, através desse vídeo, fazer aí na sua casa, me marca lá no Instagram, tá bom? Porque eu amo quando vocês interagem daqui do YouTube, lá no Insta. Eu acho bem bacana. Então, é isso. Vamos testar agora, gente. Vamos lá, sem mais dilongas. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu não faço ideia. Mentira. Eu vou fazer o desenho do delineado primeiro, antes de preencher ele. Eu acho que é assim que se faz. Mas a gente vai... Vamos ver o que vai dar, né? Peguei aqui meu delineado que a gente vai usar, tá, meninas? Esse daqui é o da Vult, tá? Pretinho. Eu vou pegar esse pincel aqui. Eu vou tentar deixar ele mais fino possível. Esse é o da Macrylan A23. Eu acho que não vai ficar legal aqui no pincel, porque... Não sei. Se fosse em gel, eu acho que ficaria melhor. Eu acho que vai dar certo, sim. Vamos fazer agora o rascunho do nosso delineado primeiro, tá? Eu vou virar, então, aqui, ó. Acho que esse rascunho está bom. Não, nem respira. Não passa nem Wi-Fi. Acho que fica bom, sim. Fica bom, sim. Depois a gente dá só uns detalhes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar mais produtinho aqui, ó, no pincel. Eu acho que foi. Ficou assim, gente. Eu acho que ficou semelhante. Eu acho que esse está um pouquinho mais grosso do que esse. Mas é coisa que eu arrumo depois. Aí, o que a gente vai fazer? Antes de pintar todo esse delineado, a gente só fez o esqueleto dele. A gente vai colar os cílios, que é essa a técnica catty-ass. Porque os cílios que vai ser diferente, vocês vão perceber na hora que eu for colar ele. Que, assim, não vai ser um... A gente não vai colar como a gente colar normal, entendeu? A gente vai colar, bem dizer, bem aqui na nossa pálpebra. Tô com medo depois, porque eu não sei se vai sair. Mas a gente vai tentar. Agora a gente vai colar aqui, ó. Em cima Da linha do delineado. Entendeste? Fica assim. Você não vai colar na linha real dos seus cílios. Você vai colar na linha que a gente fez o delineado. Ó, gente. Hum. Eu acho que vai ficar legal, viu? Vamos ver. Eu vou esperar um pouco a cola secar, enquanto eu aplico no outro, já. Eu acho que esse ficou um pouco mais pra frente. Não sei. Ai, socorro. Eu acho que esse ficou um pouco mais pra frente. Pra trás, na verdade. Eu vou puxar um pouco mais pra frente. E eu acho que agora foi. Ó. Não sei. Esse cílios aqui tá com problema. Mas vai ser ele mesmo. Fica assim, gente. Agora a gente vai preencher a parte que tá... Tá preencher, né? Ah, claro, né, Vitória. Vamos preencher aqui. É muito simples essa técnica. Vamos ver, né? Vou preencher um lado primeiro. Pra ver como que vai ficar. Tchau. 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 Nossa, gente Nossa, deu mal diferença Se você tiver cílios grande Aí eu acho que vai ser um problema Se você tiver um cocô de cílios Igual eu tenho, que eu não tenho cílios, bem dizer Aí eu acho que vai ficar bom Porque não aparece muito Então parece bem real mesmo, sabe Parece que você fez uma plástica com o Dr. Ray Sabe, ficou maravilhoso Eu vou agora só passar um pouquinho Nos meus cílios verdadeiros Só pra tentar grudar com os de cima Eu acho que eu fiz merda, mas tudo bem Ó, se eu olhar assim Tem partes que eu preciso passar ainda Gente, eu amei Sério Eu vou agora preencher o outro lado, tá E eu já volto com o resultado pra vocês Porque é só isso Bem dizer, a gente já acabou É só preencher o outro lado Gente Pra falar a verdade Como vocês já viram Eu amei o resultado Deu um up a mais no meu olhar Com certeza E como meus cílios é um pouco pequeno Na verdade eles são muito pequenos Não interferiu muito Não parece que tá uma coisa artificial Eu gostei bastante Pra tirar foto Isso é incrível essa técnica Se você fizer, por favor Me marca lá no Instagram Porque eu amo quando vocês interagem comigo E gente, deixa muito like Pra mais gente ver esse vídeo Pra alcançar mais gente Se inscreva Se você tá vendo esse vídeo E por acaso você não é inscrito Vamo aí Se inscreve pra ajudar a gente Deixe sugestões para os próximos vídeos Se você quiser que eu teste alguma técnica Tá, das gringas Que eu estou aqui para fazer isso por vocês E é isso gente Eu amei demais essa técnica Eu não achei que ia ficar bom Eu acho que tem coisas que eu posso ainda melhorar Mas foi minha primeira vez E por ser a primeira vez Eu gostei bastante de fazer essa técnica Então é isso galera Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo